Olá! O Hospitalhaças Entrevista de hoje está numa brinquedoteca. Você sabe o que é uma brinquedoteca? Você sabe o que um brinquedista faz? A gente vai explicar tudinho isso hoje, conversando com quem? Com quem? Com quem? Com a Kátia. Oi, Kátia. Tudo bom? Bem, você. Kátia, o que você é? Sou brinquedista. Brinquedista? E o que você faz? Brinco com as crianças. Você brinca com essas crianças aonde? Aqui no hospital. Então quer dizer que brinquedista brinca com crianças de hospitais? Brinca, bastante. É isso? Oh! Parece tão óbvio, mas não é, não é? Brinquedista é uma atividade muito bacana e muito séria também. Sim, muito. O que você faz o dia todo? Brinco com as crianças que estão nos acompanhando, fazendo as atividades. Essas atividades, como essa aqui que eu estou fazendo, que eu estou pintando agora? Sim. Pintando, fazendo contação de história e tudo mais. Então é pra cá que vem as folhas de sulfite, as brinquedotecas que vem os lápis de cores, o material de escola que a ONG pede, as suas campanhas. Vem tudo pra cá? Tudo pra cá. Quer dizer que esses brinquedos todos já brincaram com várias crianças? Sim, bastante. São doações? São doações. São doações. Ah, que bacana. Kátia, você falou que você também brinca com a criança canada o dia todo. O dia todo. Essa é a sua atividade? Sim. Tá. Mas se eu não quero trabalhar com isso, se eu quero fazer um trabalho voluntário em uma brinquedoteca, eu posso? Pode. O que tu tem que fazer? Tem que entrar no site. Ah, lá tem todas as informações. Pra quem quer ser voluntário, quem quer ser brinquedista. O brinquedista é aquela pessoa que gosta de brincar com as crianças, não é isso? Ah, tá. Então se eu sou um voluntário, mas eu não quero ser palhaço, mas eu quero fazer um trabalho voluntário na Hospitalhaços, eu tenho essa opção? Tem, essa opção de brincar com as crianças aqui. Ai, que bacana. E tem esse nome, né? Brinquedista. Que lindo, né? Porque eles brincam aonde? Dentro? Dentro da brinquedoteca. Dentro da brinquedoteca. Ai, eu tô passando no Soares, eu quero falar tudo. É porque eu adoro, eu sou fascinada por esse trabalho que existe também na Hospitalhaços. Sim. Ele tem o palhaço, o palhaço humanizador, que vai nos hospitais, também em todos os hospitais onde alguém atua. Mas nós também temos brinquedotecas, não é? Sim, que é super importante também. Elas estão em várias cidades aqui do estado de São Paulo, mas a gente também tem uma onde? Em Recife. Sim. Gente, meu povo bonito, maravilhoso. Lá temos a Valkyria Camelo, nossa fundadora, maravilhosa, que brinca bastante com as crianças e dá continuidade nesse trabalho muito bonito, né? Essas brinquedotecas todas, eles têm vários brinquedos. Por que que os brinquedos eu tô olhando aqui, ó, e não tô vendo pelúcia? Por quê? É porque todos esses brinquedos são higienizados e o de pelúcia já não pode ser. Não pode ser? Não pode ser. O que que é um brinquedo higienizado? Um brinquedo higienizado é aquele que a gente pega quando a criança entra, ela pega no brinquedo e pra passar pra outra criança a gente higieniza, tudo que antes de abrir a brinquedoteca a gente higieniza. Outros brinquedos que ficam dentro do armário que a gente faz o empréstimo, eles também são higienizados logo em seguida. Higienizar é lavar, agarar que boa? É passar no alto, é produção de condicionado. Ah, o álcool em gel. Isso, álcool em gel. Por isso que ele é tão fundamental também pras brinquedotecas, pros hospitais, eles são higienizados. Você falou brinquedos emprestados, esse emprestado é como eles levam pra casa? Não, eles levam pro leito. Pro leito, leito. Porque se não podem entrar na brinquedoteca, por estar tomando medicação, a gente faz o empréstimo no leito. Quer dizer que a gente está numa brinquedoteca, essa brinquedoteca está dentro de uma pediatria, essa pediatria está num hospital. Sim. Quer dizer, quem gosta de trabalhar com crianças e quer fazer um trabalho voluntário no ambiente hospitalar, pode ser um brinquedista, porque está inserido nesse universo da mesma maneira? Sim. Isso. A gente tá vendo aqui que não tem muitas crianças, né? Porque graças a Deus, como você falou, nesse leito aqui, nesse hospital aqui, estão tranquilas as crianças. Quando ela está cheia, quantas crianças ocupam essa pediatria? São nove leitos. Nove leitos. Quer dizer, uma pediatria cheia com nove leitos, teriam aqui nove crianças se ela estivesse cheia. Sim. Seria bom ter mais gente brincando aqui então. Com certeza. Estreio. Mas... Vocês dão atenção mesmo? Kátia, conta pra gente como é que é a sua rotina aqui no trabalho. Bom, minha rotina é entre as oito, até as cinco horas, de segunda a sexta, do sábado das oito ao meio-dia. E aí das oito às cinco horas, não necessariamente o dia inteiro, assim que elas são liberadas de medicamento, elas podem estar entrando aqui com os acompanhantes, para estar interagindo, para estar fazendo atividade, brincando bastante. Essas atividades então não são só crianças, tem mais gente que pode usar a brinquedoteca. Quem são essas pessoas? Os funcionários podem estar vindo, pintando um desenho para dar uma distraída, tudo mais. Os acompanhantes também, né? Também. E essas atividades que vocês ensinam, existem momentos de oficina, não é? Sim. Temos a contação de história, temos outras atividades, que é a montagem de brinquedos com materiais recicláveis. Então existe também uma oficina para você desenvolver alguma habilidade. Os pais podem vir, são oficinas de artes plásticas. É isso que o hospitalhaço faz também, que tem nas brinquedotecas? Então é só brincar. É o brincar, é ajudar na descompressão de um dia estressante, é dar uma oportunidade para a pessoa ter um momento de calmaria, ter um momento de paz, usar uma habilidade manual que ela possa fazer. Com certeza. Tudo isso acontece dentro desse espaço? Tudinho. Ah, que espaço lindo! Nossa, a gente se sente muito bem aqui. Essa energia, ela existe mesmo. É acolhedor, né? É muito acolhedor. Muito bem organizado, muito bem ouvido. Eu tô vendo que tem ali computadores também. Tem computadores, tem maquinhos. Temos os desenhos, temos a TV com desenho, temos os DVDs, temos o tatame com os brinquedinhos. Tatame mesmo! Então as crianças brincam ali. Brincam. Elas... A impressão que eu tenho, Tati, é que eu tô num quarto de criança. Sim, é basicamente isso. De propósito? De propósito. É pra elas esquecerem aquele mundinho ali fora e ficar aqui dentro. Brincar o quanto quiser. E dar esse alívio, esse conforto pra elas nesses espaços de tempo assim. Muito bom! Katia, você comentou a sua rotina, por que você vem, mas se uma pessoa quer ser voluntária e ela não tem o dia todo pra ficar aqui, ela deixa de fazer ou não? Não, ela pode ter os horários disponíveis, né, que é na parte da manhã, na parte da tarde, no dia que ela tem disponibilidade, no segundo a sábado, também no sábado até as oito ao meio-dia. Então se ela entrar no site, se inscrever ali falando que ela quer ser brinquedista, ela vai ter uma orientação no período que ela vai trabalhar, ou no hospital que ela vai ficar, na brinquedoteca que ela vai atuar, ela não precisa ficar o dia todo. Não. Ela precisa ter o que então? Muita vontade de brincar e um coração cheio de amor. Ai, tá cheio de gente assim, tenho certeza que tá cheio de gente assim assistindo a gente e entendendo esse trabalho lindo que os brinquedistas fazem dentro das brinquedotecas da hospitalhaços. É muito recompensador esse trabalho, é de um orgulho tremendo, não tem nem como explicar. O que a gente ganha aqui é dinheiro nem montado. Não, né? E todo mundo pode fazer isso um pouquinho, não pode? Eu tô vendo bastante brinquedos, a gente já falou sobre isso, essas folhas de sulfite, canetinhas, bastante material. As pessoas que doam, elas também são um novo voluntário? Elas também contribuem pra tudo isso? De certa forma contribuem, né? Porque elas estão dando a oportunidade das crianças conhecerem cada brinquedo, de aprenderem e se desenvolverem. E eu gosto de ver as próprias crianças guardando seus brinquedos pra doar. Até as crianças que vêm aqui dentro, elas começam a falar que elas, a partir de agora, vão doar também. É um bom exemplo, então. É um ótimo exemplo. Ensinando pelo oceano. Não é, Kátia? Que bacana, que delícia isso. Então, pessoal que tá assistindo a gente, se tem aí um brinquedinho no seu canto da casa que você não tá brincando mais, pode doar aqui pro hospitalhaços. Entra lá no site, lá tem todas as informações. E você que quer brincar, quer ser voluntária e gosta de criança, vem fazer o quê? Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. É um trabalho lindo, não é, Kátia? Maravilhoso. Que legal. Muito obrigada por vir a gente com a gente, viu? Beijo, pessoal. Até a próxima.